O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei O Senhor é a força e a luz do viver Ao seu lado eu sempre estarei O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei Os seus olhos vigiam o seu amor nos contos Minha vida amarei ao Senhor Confiarei em seus braços de amor A vontade do Senhor, toda força é menor Sua palavra é para a luz e nos braços longos Não queremos ouvir o Pai Jesus O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei O Senhor é a força e a luz do viver Ao seu lado eu sempre estarei Ao seu lado eu sempre estarei Seu perdão é completo Seu amor sem limpar Somos as alças segura estarei Seu amor transformou o meu ser A vontade do Senhor, toda força é menor A vontade do Senhor, toda força é menor O Senhor, toda força é menor O Senhor, toda força é menor O Senhor, toda força é menor A vontade do 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 Senhor, toda força é menor